Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia vinte de março. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Servidores administrativos da rede municipal cruzam os braços nesta quarta-feira e seis ficam sem atividades. Os técnicos administrativos da UFMS aderem à greve. A Câmara aprova projeto que regulariza a área no bairro Vila Piloto. O governo do estado vai investir mais de 15 milhões de reais na implantação de aeródromo em inocência e torneio de futebol arrecada chocolate para as crianças. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Vamos lá com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de um acidente de trânsito. Colisão entre dois carros que terminou o resgate de um homem de quarenta e cinco anos. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. O acompanha o RCN Notícias. Para quem quer fazer um curso de fotografia para smartphone, fique atento que as inscrições encerram nesta sexta-feira. Já já eu trago todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson William. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre uma nova decisão do STJ sobre transferências bancárias partindo de telefones que foram roubados. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira, né? Hoje é o primeiro dia do outono brasileiro. Seja bem-vindo a esta nova estação e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira aponta calor intenso na região leste de Mato Grosso do Sul. O céu deve ficar com sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 37. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 36 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 35. Inocência tem mínima de 23 e a máxima de 35. Em água clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 37 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também pra você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias. 27 graus, acredita, Ana? Já agora pela manhã com 75% de umidade relativa do ar. E que chuva ontem, hein? Passou fechar o verão, aquilo é? Fechou o verão com chave de ouro, hein? Com medo, na verdade, isso sim, Antônio. Ô, louco, que que é aquilo, gente? E hoje começa o outono, você já veio toda inspirada no outono, né? Tá aí com a camiseta, com a camisa toda florida, né? Olha aí. Ela tinha que falar, né? É, não tem como passar despercebida, né? É uma pessoa discreta como eu, poxa vida. Não tem como passar despercebida com esses looks seus. Ah, que que é isso? Ah, é, a camisa toda florida, marrom com as folhas já, porque de outono, você sabe que é a estação das folhas secas. Exatamente, cai, né? E aqui tem uma camisa com tons terrosos também, olha, gostou da terminação. Não, o look, eu vou te falar, o estilista, ele, ó, esse é o estilista é o melhor que tem. Ah, sim. É. É verdade. É? Aliás, curiosidade da chuva de ontem, Ana, a gente tinha uma tempestade que assustou todo mundo que tava aqui no centro da cidade, mas o pessoal ali pro lado da van, ali por trás, ali, não teve uma gota de chuva. Não mesmo. Vila Piloto mesmo, nem um pinguinho. Incrível, né? Aí a gente fala, nossa, tá caindo um toro aqui no centro, o povo fala, onde? Onde que tá chovendo? Mas choveu ontem em alguns pontos da cidade. Bastante, bastante, chegou a lagar aí. É, a gente vai mostrar uma reportagem justamente sobre isso daqui a pouquinho. Ó, abrindo a janela pro céu de Três Lagos, a gente vê aí muitas nuvens, será que a gente vai ter mais uma dessas chuvas hoje, Ana? Olha, tem previsão, viu, Totó? Tem possibilidade de pancadas de chuva, sim, pra esta quarta-feira, né? O primeiro dia do outono brasileiro hoje, é, vai dar uma melhorada no tempo, né? Em vista dos últimos dias, só que a previsão ainda é de calor, viu, gente? Pra esse início de outono, último dia do verão, inclusive, aqui em Mato Grosso do Sul, registrou novamente temperaturas máximas com valores extremos para o período, faltando poucas horas, inclusive, pro início do outono, né? Ontem à tarde, os termômetros ficaram perto dos 40 graus, é, na maior parte dos municípios aqui de Mato Grosso do Sul. O que deixou a população espantada foi a sensação térmica, né? Com níveis nunca antes registrados nesta época do ano em Mato Grosso do Sul, conforme o levantamento do meteorologista da Uniderp, Natálio Abraão. No oeste do estado, em bonito, o calor sentido foi de 46 graus, gente. Em Corumbá e Jardim, a sensação térmica foi de 45 graus. Em Campo Grande, na região central, registrou ontem a sensação de 43 graus, mas nas regiões sul e leste do estado, o calor também não deu trégua, né? Com sensação térmica de 44 graus em Maracajú e aqui em Três Lagoas, a sensação foi de 43 graus. É, foi muito quente ontem, né? Por isso que acabou formando aquele temporal em algumas regiões aqui da cidade e pra hoje, quarta-feira, segue a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece a ocorrência de altas temperaturas em Mato Grosso do Sul. Além disso, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, não se descarta a probabilidade de chuvas fracas a moderadas devido ao aquecimento diurno. A massa de ar quente e seca, ela favorece o aquecimento acentuado durante o dia, deixando as temperaturas acima da média em praticamente todas as regiões do estado. E esta situação meteorológica traz impactos para a população e riscos à saúde. Por isso, se recomenda beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Aqui na região do Bolsão, os valores, né? em Paranaíba, vão variar entre 25 e 35 graus, enquanto que aqui em Três Lagoas, a mínima então de 27, né? A gente registrando agora pela manhã e a máxima ao longo do dia nós vamos chegar aos 37 graus, ou seja, será mais um dia quente aqui em Três Lagoas, com possibilidades de pancadas de chuvas, então o outono começa ainda com temperaturas elevadas. E falando inclusive sobre o tempo, né? Sobre a temperatura, sobre a chuva de ontem, em algumas regiões da cidade, o verão se despediu com o temporal, que causou estrago em algumas regiões aqui de Três Lagoas. O repórter Isael Espíndolo, ele preparou uma reportagem pra gente, falando sobre o dia de ontem e como será a previsão prognóstico agora para o outono. Ruas alagadas, árvores caídas em veículos, parte do muro no chão. Este é o resultado da forte chuva que caiu na tarde de terça-feira, em Três Lagoas, no último dia de verão. A chuva durou meia hora, mas em dez minutos de temporal, foi capaz de inundar avenidas e ruas, como Azuley de Pérez Tabóques, no centro. A água chegou a cobrir a calçada. Os ventos fortes assustou principalmente quem estava na região central. No bairro Vila Aro, parte do muro de uma residência, não resistiu e veio ao chão. O galho de uma árvore, também no centro, caiu sobre veículos que estavam estacionados na rua Muniz Tomé. Quem estava no local se assustou, não é mesmo, senhor José Reis? Na tarde de terça-feira, em Três Lagoas, os termômetros registraram 37,1 graus Celsius, onde a sensação térmica chegou aos 44 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, tinha alertado para tempestades em 49 municípios de Mato Grosso do Sul. Em 10 minutos, choveu 14,2 milímetros em Três Lagoas. E os ventos chegaram a 58 quilômetros por hora. E as rajadas atingiram 62 quilômetros por hora. E essa onda de calor deve permanecer até quinta-feira, pois já na sexta-feira, uma massa de ar frio deve chegar a Mato Grosso do Sul, derrubando as temperaturas. Aqui em Três Lagoas, a máxima prevista não passa dos 30 graus. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, CENTEC, o El Ninho deve diminuir sua intensidade. Mas o outono promete ser o mais quente dos últimos anos, como explica a meteorologista do CENTEC, Valesca Fernandes. Em relação às características do outono, indica que é uma época de transição entre o período chuvoso e o período seco. Ocorrem também entradas de massas de ar frio e também podem ocorrer eventos adversos, como geada, nevoeiros. E além disso, há uma diminuição das chuvas neste período. Já quando a gente fala de previsão dos modelos, os modelos indicam que as chuvas para o trimestre de abril, maio e junho deve ficar abaixo da média histórica. Já em relação à temperatura, os modelos indicam que as temperaturas devem ficar acima da média histórica, ou seja, um trimestre mais quente que o normal. Já quando a gente fala em relação ao El Ninho, El Ninho, oscilação sul, o fenômeno Enos, os modelos indicam 83% de probabilidade de neutralidade deste fenômeno. E isso está associado a condições próximas da média histórica. Para o primeiro dia de outono, a previsão do tempo indica tempo nublado e com possibilidade de chuva entre as lagoas. E tem mais chuva a caminho com a chegada de uma frente fria em Mato Grosso do Sul. É, pois é, então ontem, né, choveu em algumas regiões aqui de Três Lagoas, causando estragos, transtornos aí, é, para alguns moradores, principalmente nessa região da área central, em que ruas e avenidas ficaram alagadas, foram registradas quedas de árvores também, sobre dois veículos aqui em Três Lagoas. Já em outras regiões, como Jardim dos Ipês, Vila Pilotos, moradores não registraram chuva nenhuma, né, não pingou nada nessas regiões, choveu nada, nem um pinguinho, viu, gente? Pois é, o verão, então, se despediu desta forma aqui em Três Lagoas. E hoje, então, né, nós estamos vivendo aí o primeiro dia do outono brasileiro, que será ainda de temperaturas elevadas. Seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três. Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo pra gente agora as notícias da polícia. Oi, Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Ontem, por volta aí de nove e trinta, tivemos um acidente, Ana, lá no bairro Novo Oeste, aonde dois carros acabaram coletindo, um Fiat Strada e um Celta. No local, um homem de quarenta e cinco anos que dirigia o veículo Celta acabou sofrendo um corte na cabeça e foi preciso da intervenção médica do SAMU, o serviço de atendimento móvel de urgência que esteve no local, fez aí mobilização da vítima, vítima essa que deu o trabalho para os socorristas, não quis ficar aí com colar cervical, mesmo sendo orientado sobre a importância do equipamento, o homem não quis utilizar esse cordão cervical e acabou ali recebendo um curativo na cabeça para estancar o sangramento e foi levado para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. A polícia militar esteve no local e ouviu o rapaz que dirigia o veículo Strada pertencente a uma empresa e posteriormente foi até a UPA para ouvir a vítima para a elaboração do boletim de ocorrência para fazer aí o levantamento de quem invadiu a preferencial, quem estava errado e assim fazer o boletim de ocorrência para que a polícia civil investigue. Durante o dia e ano tivemos algumas ocorrências como desentendimento entre vizinhos, entre pessoas que estavam com alguma pendenga judicial ou financeira e felizmente não tivemos onda de furto como tínhamos antigamente, tivemos um dia mais tranquilo, aonde só aquelas pequenas ocorrências rotineiras foram registradas nas delegacias e não tivemos ocorrências de grande volto que precisaram, necessitaram de intervenção da polícia militar, da polícia civil, do corpo de bombeiros ou do SAMU, restando para o corpo de bombeiros apenas a dor de cabeça por conta da chuva já que o chamado para o corpo de bombeiros foi grande para a área sua onde a chuva foi mais intensa. Chuva essa Ana que acabou atingindo o segundo batalhão da polícia militar e deixando ali a polícia militar no período da tarde e noite sem atendimento no telefone 90 após sofrer uma pane por conta de um raio que caiu lá na na unidade da polícia militar aqui de Três Lagos, Ana. Tá certo Alfredo, obrigada viu pela tua participação, já já o Alfredo Neto volta direto das ruas da cidade trazendo mais informações, seis horas e quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis, a gente fala agora sobre os servidores administrativos da rede municipal de educação de Três Lagos porque hoje gente inclusive tem paralisação aí nos centros de educação infantil, alguns CIs informaram que vai haver a suspensão nas atividades, já já a gente vai trazer mais informações ao vivo sobre a situação dos centros de educação infantil aqui de Três Lagos, mas olha só, ontem é um grupo de servidores que faz parte do quadro administrativo dos funcionários da educação da rede municipal de ensino aqui de Três Lagos, esses servidores compareceram à câmara municipal para protestar e pedir o apoio do legislativo para a reivindicação da categoria, acompanhe a reportagem. Com cartazes em mãos, os servidores administrativos de educação da rede municipal de ensino de Três Lagos compareceram à câmara municipal e pediram apoio dos vereadores para que o poder executivo atenda a reivindicação da categoria. Nós estamos aqui reivindicando valorização dos administrativos da educação, nós estamos pedindo porque nós estamos em negociação desde o ano passado e não conseguimos avançar, então a gente está pedindo apoio à câmara, pedindo apoio aos vereadores para que possamos valorizar os administrativos da educação. Ainda de acordo com a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Isabel Borges, os servidores administrativos estão com os salários defasados. É reajuste salarial, nós temos que mexer na tabela dos administrativos, um administrativo que inicia hoje está com a tabela menor que o salário mínimo, nós estamos reivindicando pelo menos quem inicia, que tem o ensino médio, pelo menos o salário mínimo, que seja o início, que é o que todo cidadão tem direito. Os servidores do administrativo paralisam as atividades nesta quarta-feira como uma forma de demonstrar a importância do serviço que eles exercem. Os administrativos não vão trabalhar para que as pessoas percebam a importância que é o administrativo. O administrativo, ele é um profissional da educação e a unidade escolar precisa que esse servidor, ele seja valorizado. A diretora do departamento administrativo da educação, Fátima de Souza, diz que vê com muita tristeza a falta de valorização da categoria por parte do poder público. É muito triste, né? É uma categoria que é indispensável para o funcionamento das unidades escolares, né? Que estão sendo sobrecarregadas, pois trabalham oito horas, né? São responsáveis por dar banho, alimentar as nossas crianças, né? E suprir a falta dos professores, né? Nas horas de atividades e serem desvalorizadas, né? Pelas nossas administrações, né? Com tanta sobrecarga, muitos servidores ficando doentes, né? Tendo o caso de funcionários que relatam em nossas assembleias, né? Que sofrem agressões por parte dessas crianças, muitas crianças laudadas, né? Então, assim, o mínimo que uma categoria espera é ser valorizada, né? Pelos seus gestores. Membro da Comissão de Educação na Câmara, a vereadora Evalda Reis falou sobre o assunto. Sou muito solidária a essa questão, né? A reivindicação, essa valorização profissional dos servidores. Hoje a casa foi comunicada, recebemos, agora nós vamos aguardar o presidente notificar a Comissão de Educação e com certeza entraremos em diálogo com o Executivo. O diálogo, Cristina, é a melhor solução neste momento. Após analisar os documentos que eles trouxeram para nós, nós vemos que realmente é uma reivindicação justa e que merece um olhar, uma discussão, juntos, tanto Legislativo quanto Executivo, para chegar no senso comum que seja favorável para ambos. Mas, aqui eu quero deixar o meu apoio à educação como professora e como membra da Comissão de Educação. Pois é, né, gente? Então, ontem esses servidores compareceram ao Legislativo para pedir o apoio da Câmara. Nós entramos em contato com a Prefeitura, a Prefeitura ainda não se posicionou sobre este assunto, né, sobre a reivindicação da categoria. O fato é que agora pela manhã, alguns centros de educação infantil devem ter as atividades interrompidas por conta da paralisação desses servidores. Inclusive, eles marcaram aí um ato, uma mobilização em frente ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação. É para lá que nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. Alfredo Neto, como que está a mobilização por aí já em frente ao Sindicato? Bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente. A Ana está ganhando corpo. Os funcionários, os colaboradores da parte administrativa da educação já estão se reunindo aqui na frente do Sinted. Estamos à espera da Maria Diogo, que está à frente dessa luta pelo reconhecimento e pelo reajuste a qual a categoria está cobrando para que possa nos explicar como que está sendo essa reivindicação, como que está sendo essa luta e como que está sendo a resposta, o feedback dado pela outra parte. Mas a gente vê que as pessoas começam a chegar aqui na frente e já estão se reunindo para poder fazer aí essa cobrança coletiva do poder público para que as reivindicações, as cobranças dessa classe sejam reivindicadas ou seja pelo menos levada para a frente para poder ser apreciada, ser analisada para que os mesmos se sintam valorizados e se sintam reconhecidos. A gente está na espera da Maria Diogo, que já está a caminho para poder conversar conosco e nos explicar como vai ser essa luta e como que vai ser essa reivindicação, essa manifestação na data de hoje para que possamos passar para aqueles que estão nos assistindo como que está sendo essa luta dos administrativos da área da educação, Ana. Tá certo, combinado. Alfredo, já já você volta ao vivo então, daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações aí a respeito desse dia de mobilização, desse dia de paralisação dos trabalhadores, dos servidores do administrativo da educação. Ontem alguns centros de educação infantil emitiram um comunicado aos pais informando que hoje, quarta-feira, não haveria expediente em alguns centros de educação infantil. Alguns iriam funcionar apenas em determinado período, então daqui a pouquinho a gente vai saber como que está a situação do centro de educação infantil de Três Lagos. Você que é pai, você que é mãe, você que está na audiência, na sintonia aqui do RCN Notícias, pode também interagir com a gente, nos informar como que está aí no CI em que seu filho estuda. Seu filho conseguiu hoje ficar no centro de educação infantil ou não, pode participar, conta para a gente através do 3509-7500 ou você pode também comentar através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. A gente quer saber hoje como que está essa situação no centro de educação infantil aqui de Três Lagoas. O seu filho conseguiu hoje ir para o CI ou não, enfim. Os trabalhadores em educação estão aí com essa pauta, com essa reivindicação há um bom tempo já, cobrando melhorias salariais, eles querem a reposição salarial, um reajuste que eles entendem que sejam dignos, é que seja digno, né? Inclusive, segundo o sindicato dos trabalhadores em educação, os servidores administrativos, alguns chegam a receber menos de um salário mínimo, menos de um salário mínimo por conta dos descontos, então por isso que eles estão reivindicando essa melhoria salarial. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações ao vivo aí com o Alfredo Neto, que está acompanhando toda esta mobilização em frente ao sindicato dos trabalhadores em educação e a gente continua aguardando uma resposta oficial por parte da Prefeitura também sobre esta reivindicação da categoria. Já já a gente volta a falar sobre este assunto. 6h54, mas ainda falando sobre greve, sobre mobilização, agora a gente fala sobre a greve na UFMS, viu gente? Porque técnicos administrativos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul aderiram ao movimento de greve aqui no estado, viu? E aqui em Três Lagoas, os servidores do campus local também aderiram a este movimento. Vamos acompanhar a reportagem. No estado, a UFMS conta com mais de 1.700 técnicos administrativos que desempenham diversas funções, como vigilante, auxiliar administrativo, psicólogo, assistente social, assistente físico, entre outros. Eles reivindicam o reajuste salarial referente aos anos de 2024 a 2026 e a valorização dos trabalhadores. A greve foi iniciada após diversas tratativas sem solução entre a categoria e o governo federal. O técnico administrativo, Lucas Bocato, falou sobre a mobilização dos servidores da UFMS. Os servidores deflagraram greve aqui na UFMS dia 14 de março, na última quinta-feira iniciou o movimento de greve. Nós aqui do campus de Tralagoas fizemos uma assembleia na sexta-feira para definir quando que o CPTL iria construir a greve. Pela assembleia decidiu que seria ontem, segunda-feira, esse movimento de construção de greve porque a greve é construída. Então a gente está no trabalho de mobilização, de construção do movimento em si. Em Três Lagoas, 30% dos servidores aderiram ao movimento de greve. Atualmente, os campos da UFMS em Três Lagoas têm cerca de 80 profissionais e eles reivindicam melhorias na carreira profissional. A categoria pede reajuste de 10,34% em 2024, 10,34% em 2025 e o mesmo percentual em 2026. As tratativas começaram em outubro de 2023. Em fevereiro deste ano, o governo federal reiviou contra a proposta de 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. As pautas municipais são recomposição salarial, que é diferente do reajuste, mas a recomposição encorpa as últimas perdas dos últimos anos e a reestruturação da carreira, que é o nosso plano de carreira de 2005, mas o serviço público evoluiu, então a nossa carreira ficou para trás. Nós temos a pior carreira dentro do serviço público federal. Então, se a gente compara com algumas instituições públicas de renome, o técnico administrativo é muito mais valorizado, muito mais... ele tem a intenção de permanecer mais tempo no serviço público, oferecendo o seu serviço de excelência para a administração pública no geral. Para Lucas, a greve trará impactos negativos no atendimento da instituição. Isso vai impactar, tanto na entrada do aluno no serviço administrativo de secretaria, laboratórios, algumas pesquisas que talvez precisam de um técnico direto. Enfim, toda a instituição, a gente criva que é necessário o serviço do técnico. Onde tiver técnico para executar, seja gestão de contrato, seja laboratório de informática, vai ser impactado. Claro que a gente vai seguir o que precede a lei dos serviços essenciais a se manter, até por conta de área de saúde, a gente vai manter o que estiver dentro da legalidade, que são os 30%. Do contrário, a previsão é que se pare os outros serviços, uma forma de impactar mesmo. Não adianta a gente pensar em greve que não impacte, porque a nossa carreira precisa de ser melhor vista pelas autoridades. Até então, né gente? Os servidores administrativos do campus da UFMS de Três Lagos também aderiram a esse movimento de greve que já atinge algumas cidades aqui de Mato Grosso do Sul, entre elas a capital, Campo Grande. Os servidores lá também aderiram à greve e eles também estão reivindicando a reposição, melhorias salariais. E já já a gente volta a falar a respeito do movimento de paralisação, desta mobilização dos servidores administrativos da rede municipal de ensino aqui de Três Lagos. Seis horas e cinquenta e nove minutos. O Antônio Luiz tem um recadinho pra gente agora, Totó? Isso mesmo, anota. Todo mundo participando da promoção Casa dos Sonhos e falta você. É, e é muito fácil. É só comprar nas empresas parceiras da promoção, preencher o cupom virtual e concorrer às chaves que podem abrir a Casa dos Sonhos. Você pode conferir o regulamento, tirar suas dúvidas em rcn67.com.br barra Casa dos Sonhos. Ah, a internet da Casa dos Sonhos já está garantida com a DMS Fibra, que é a melhor internet aqui de Três Lagos. Tem energia solar também com a Ener3. A sua Casa dos Sonhos também vai ter energia limpa, sustentável com a energia solar da Ener3. Promoção Casa dos Sonhos é mais uma do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Ana? Sete horas em ponto agora, sete em ponto. Nós vamos ao intervalinho. Na sequência a gente já volta com mais informações. É rapidinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline Móveis Planejados sob medida pra você. E estoque materiais de construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados. Sob medida. Especialmente para você. Agora em novo endereço. Rua Maria Guilhermina Esteves 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências. Todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo. Pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são? Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo em 100. Agora 7 horas e 4 minutos. Você está acompanhando o RCN Notícias. E eu tenho um recado agora. Porque dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Você já parou aí para pensar o quanto a água é importante para a nossa sobrevivência? Pois é, nada substitui um copo d'água gelada após horas de trabalho, né? Nada substitui aí um banho relaxante no final do dia. E pensando nisso, o Grupo RCN e a Saneu Sul tem um recado bem legal para você. Preste atenção. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Ofrecimento Sane Sul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa do país. Juntos, a gente faz a diferença. Sete horas e cinco minutos. Sete e cinco. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha o RCN Notícias. E ao mesmo tempo, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500. A gente quer saber hoje se você conseguiu deixar o seu filho aí no Centro de Educação Infantil, né? Porque hoje tem paralisação dos servidores administrativos da educação. E ontem teve vários comunicados de que não haveria aulas, né? Atendimento, na verdade, no Centro de Educação Infantil aqui de Três Lagoas. Conta aí pra gente como que está essa situação no Centro de Educação Infantil que o teu filho estuda. Sete e seis agora. E já já nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto, que vai trazer mais informações pra gente sobre este assunto. Mas a gente fala agora de um outro assunto, gente. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça deve favorecer vítimas de celulares furtados. Agora os bancos serão responsáveis por ressarcir os valores devido de contas bancárias. A reportagem é do Emerson William. O irmão de Lorena já teve o celular furtado. O criminoso, além de fazer transferências bancárias pelo celular da vítima, ainda pediu empréstimos a contatos próximos. Lorena conta que o irmão entrou na Justiça para reaver o prejuízo. Para ela, o ocorrido foi também uma falha do banco. Porque hoje em dia a nossa vida está muito digital. Tudo, tudo, tudo a gente faz pelo celular. Às vezes nós temos mais de um aplicativo de banco no celular. Então quando alguém rouba um celular, rouba a nossa vida praticamente toda. Banco, documentos, tudo que está lá. Então, de fato, o banco tem que ser responsável a partir do momento que é comunicado o roubo. Principalmente porque muitas vezes eles conseguem fazer transferências enormes. Cinco, dez, quinze, vinte mil reais e prejudica a vida da pessoa toda. O Ricardo também conhece pessoas próximas a ele que tiveram o mesmo prejuízo. Ele acredita que os bancos devem ser responsáveis por adotarem medidas de segurança nos aplicativos para evitar transtornos. Mais do que justo o banco ter alguma medida de segurança para evitar que isso aconteça. Porque é muito simples do jeito que está acontecendo hoje. Eu estou com o celular ligado, o cara me assalta, leva o meu bem material e ainda tira todo o meu dinheiro da conta. E eu fico, só eu que fico no prejuízo. Então se tem essa medida de evitar isso, por que não colocou isso em prática antes? Já está tarde, já deveria ter colocado há muito tempo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a seguinte situação. Uma pessoa que tiver o celular roubado e for comunicado este roubo às autoridades, caso haja alguma transferência bancária partindo deste telefone, o banco será único e exclusivamente responsável por ressarcer o dinheiro que foi transferido deste telefone aos clientes. Mas as vítimas destas ocorrências precisam ficar atentas. O valor não será devolvido de um dia para o outro. Deve ser necessário abrir um processo judicial para que a instituição financeira faça o retorno da quantia. Não foi determinado um prazo para o reestabelecimento desta conta bancária, o que pode levar meses ou até anos, dependendo da celeridade do processo. O advogado especialista em direitos bancários, Adilson Deniozevichs, acredita que a determinação deve estimular bancos a adotarem medidas de maior proteção aos aplicativos. É dever da instituição prestar um serviço de qualidade e de excelência, mantendo a segurança das informações e dados de seus clientes. Essa decisão visa contribuir com o cidadão com essa melhoria nos seus aplicativos e no serviço. Portanto, as instituições financeiras deverão adotar mecanismos de proteção, meios também mais sérios de comunicação a partir do furto e do roubo do celular, para tomar as medidas cabíveis e mantendo a segurança e zelar por isso para seus clientes. Além do boletim de ocorrência, que deve ser feito assim quando ocorre o furto do aparelho, o advogado também orienta os clientes a comunicarem os bancos de forma imediata. Lembrando que a partir do momento que houve o furto e roubo do celular, comunique imediatamente à agência financeira, seja pela agência física ou seja pelos canais e meios de comunicação, via WhatsApp, telefones oficiais ou via e-mail. Lembre-se, anote o número do protocolo com a data e local. Se possível, também peça para que o agente informe o nome e conste a matrícula também neste protocolo. Atualmente, as instituições financeiras têm aperfeiçoado os investimentos nos aplicativos digitais. Fábio Apolinário, que é gerente de uma agência bancária em Três Lagoas, conta que uma das prioridades atualmente é a segurança digital. Através de criptografia, são aquelas duplas assinaturas, através da biometria, então nós solicitamos sempre para os nossos clientes realizarem tanto a senha de seis dígitos e oito dígitos, mas também credenciar a biometria para que fique muito mais seguro na hora que ele realizar as transações. Então, o banco insiste, e eu insisto contigo, cliente, faça o cadastramento da sua biometria para que a segurança se torne mais efetiva. O gerente alerta para outros golpes que têm ocorrido com frequência em Três Lagoas. Chegou um WhatsApp para ti, tu não conhece da origem, não clica nele. Normalmente, o Banco do Brasil já fala com os clientes através do Drops de Segurança, que está lá no canal do YouTube, entra lá, se cadastra, vocês vão ver. Tem várias dicas de segurança, uma delas, quando você clica num link desse que você não conhece, o Humiliante coloca no seu aparelho celular, no seu dispositivo móvel, um aplicativo espião, que ele vai conseguir enxergar a sua vida social. Enxergando a sua vida social, ele conhece aonde você vai se alimentar, aonde você vai viajar. E aí, em outro momento, ele liga para essa pessoa e se faz de algum ente querido, porque ele já pegou as informações ali, e faz com que o cliente faça a transferência, pague os boletos. No Brasil, dois celulares são roubados por minuto. Em 2022, segundo dados do Anuário de Segurança Pública, mais de um milhão de aparelhos telefônicos foram subtraídos. Uma conta bancária foi roubada por minuto no ano de 2022, segundo dados da Alaumi, empresa de consultoria cibernética. Agora são 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. Vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline Móveis Planejados, sob medida para você. e estoque materiais de construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. R.C.M. Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Casa dos Sonhos Grupo AICEM Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena Economize, reutilize, hidrate-se 22 de março, dia mundial da água Ofrecimento SaneSul Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul Uma iniciativa Grupo AICEM Juntos a gente faz a diferença Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências Todas as pautas do Parlamento Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio Siga a Alemes também em suas redes sociais E receba atualizações sobre o trabalho dos deputados Diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389-6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas para você Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar Eu sou a casa do povo Pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Agora 7 horas e 16 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias Eu falo agora do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador Que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde Afinal de contas são cerca de 15 médicos clínicos e especialistas O dia todo, todos os dias Tem o Centro de Especialidades Médicas Onde você encontra médicos especialistas Uma equipe multidisciplinar à sua disposição Oferecendo o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular com suporte completo Do hospital que existe aí há mais de 104 anos Sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana? 7 horas e 17 minutos 7 e 17 Vamos ao vivo agora sim Lá para frente do Sinted O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas Onde acontece aí uma mobilização Uma manifestação Por parte dos servidores administrativos Que cobram melhorias salariais O Alfredo Neto já está lá com a professora Maria Diogo E tem mais informações para a gente Oi Alfredo, é com você Ana, isso mesmo É a luta pelos direitos Professora, primeiramente, bom dia E nos explique como está sendo aí essa mobilização A reivindicação e como está sendo a contrapartida O pessoal está buscando a conciliação Como que está? Primeiramente, bom dia Bom dia Ana Cristina, bom dia toda a equipe do Grupo RC News É um prazer estar com vocês hoje aqui nesse dia Que é um dia de luta dos administrativos da educação Primeiro Ana Cristina, eu quero te dizer o seguinte Que essa luta não é uma luta que iniciou agora Em janeiro, que é a data base dos administrativos É uma luta que na verdade iniciou o ano passado Quando a gente reivindica da Prefeitura Municipal Uma reformulação na carreira dos administrativos Tendo em vista que em 2017 Eles tinham uma jornada de 6 horas E eles perderam a jornada de 6 horas para 8 horas E naquele momento lá atrás Não foi ofertado uma contrapartida de melhoria salarial Nós estamos desde janeiro agora Tentando, sentando na mesa com a assessoria Do Executivo Municipal E não conseguimos avançar Mesmo tendo duas reuniões com a assessoria Posteriormente o prefeito esteve aqui no Sinted Pediu para que a gente fizesse um plano A, um plano B, um plano C Nós fizemos três contrapropostas para a Prefeitura E na última reunião nós não conseguimos avançar em nada Exceto os 4.62 Que é o que já tinha sido oferecido pelo prefeito Numa reunião inclusive aqui no Sinted Nós entendemos que no ano de 2020 Do ano de 2021 Foi aqueles anos que nós ficamos congelados Por conta da lei complementar 173 E já desde o ano passado Como eu falei anteriormente A gente vem buscando uma melhoria salarial Na carreira Melhorando os coeficientes na vertical e na horizontal Então agora o que nós esperamos Ontem nós estivemos na Câmara Municipal Fazendo um lobby junto aos vereadores Para que eles estejam conosco nessa luta E a gente consiga de fato sentar com a administração E consensuar pelo menos a nossa proposta Que é a proposta que traz uma tabela Porque hoje, só para vocês entenderem Na tabela que é paga para os administrativos da educação Ela se inicia com o referencial na letra A Com menos do salário mínimo Ou seja, ninguém nesse país pode ganhar menos Com o salário mínimo Então o que a gente reivindica Isso foi solicitado na Assembleia Que deflagrou esse período de mobilização É que eles acatem Essa proposta Que é a proposta que corrige o inicial da carreira Ao mesmo tempo Dando o reajuste A reposição inflacionária de 4,62 E um reajuste no vale alimentação O que a gente pede não é muito E isso, pelo que a gente tem acompanhado Os recursos da educação em Três Lagos Os recursos têm crescido Vêm vindo numa crescente E a gente acredita que tudo isso Pode ser consensuado na mesa, sim Professora, quando é feito esse pedido E é feito essa negativa Qual que está sendo a desculpa por parte da Prefeitura Em não atender essa reivindicação do sindicato? Na última reunião Tanto na última quanto na primeira Foi nos ditos que não tinha orçamento para tal E a gente sabe que tem orçamento para tal Porque eu estive participando Da prestação quadrimestral esse ano E foi dito na prestação quadrimestral Que Três Lagos saiu do ano de 2023 Com superávit De quase 470 milhões Ou seja, há recursos próprios Da Prefeitura E também existem os recursos do Fundeb Que é do Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação Básica Eu acho que é importante eu ressaltar aqui Que Três Lagos esse ano Começou a receber o VAAR Que é uma verba a mais que vem para o município Que cumpre alguns requisitos previstos na própria lei do Fundeb Só de VAAR, Três Lagos está recebendo esse ano Quase 2 milhões e 800 Ou seja, a gente sabe que verba existe Que os tributos Tanto do âmbito federal Quanto estadual e municipal Eles vêm numa crescente FPM, por exemplo, desse ano Deu um boom Porque o governo federal Tem praticamente dobrado o valor Do que mandava o ano passado E a gente tem acompanhado os números Por isso é importante que você Pai, mãe, avô Ou quem tem guarda dos seus filhos Entendam do porquê que nós estamos hoje aqui Nesse dia de luta Nesse dia de reivindicação Veja bem Três Lagos, a cidade Capital da celulose Que arrecada mais de um milhão por dia Tem uma tabela de administrativo Que paga a menor no início de carreira Ou seja, paga menos que o salário mínimo Isso é um absurdo, né? Ana, quer fazer uma pergunta? Senhora, eu gostaria de saber hoje Como que está a situação Nos centros de educação infantil Esta mobilização Chegou a afetar o atendimento Aí nos centros de educação Hoje está tendo atividade ou não? Como que está a situação? Ana Cristina Eu posso te informar isso assim Extra oficialmente Porque pelos nossos grupos Nós fomos acompanhando Que a maioria dos CIs Eles dispensaram os alunos hoje Porque veja bem Olha a importância E o reconhecimento Dos nossos administrativos Não adianta ter professor No centro de educação infantil E nas nossas escolas É importante que os administrativos Estejam Porque são eles Que de fato Fazem a educação acontecer Sem a tia da merenda Como que vai ser feita a merenda No centro de educação infantil? Sem a tia que limpa Sem o pessoal da secretaria Sem o pessoal que circula Pela escola toda Então veja a importância Desses funcionários de escola Dos nossos administrativos Da educação A importância que eles têm No âmbito Dessa gestão escolar E de como funciona Então a informação que nós temos É que a maioria dos centros Dispensaram os alunos hoje Porque não teria como fazer O atendimento Por falta de funcionários E algumas escolas Permaneceram em aula Com metade dos funcionários Está mais ou menos assim Mas eu acho que essa informação Vocês poderiam colher junto A CEMEC Professora Maria Diogo Será que teria um estimativo De quantos colaboradores Da educação Estariam recebendo aí Esses valores Abaixo do salário mínimo? Olha Eu acredito que em torno De uns 800 a mil Assim Não é que eles estão recebendo Abaixo do salário mínimo A prefeitura usa Da prerrogativa De pagar Como complementação Só Que a Constituição Federal Diz que ninguém pode ganhar Menos que o salário mínimo E na verdade Eu acho que é importante Dizer isso aqui Desde o ano passado Nós estamos cobrando A correção dessa tabela E o que nós estamos cobrando Não altera Não é o que a gente quer ainda Que é carreira Nós queremos mexer Na carreira do administrativo Para que de fato Eles são valorizados Pelos níveis de formação E pelas respectivas letras Que eles estejam A depender do tempo de serviço O que nós estamos solicitando Nesse momento É a correção da tabela A tabela está errada Já faz 2023 Começou em 2021 Com valor irrisório De um real Em 2022 aumentou Para você ter uma noção O salário hoje De uma Vamos dizer Um iniciante Um administrativo iniciante Com ensino fundamental É mil duzentos e oitenta e um reais Ou seja Menos que o salário mínimo Do ano passado Entendeu Então assim A nossa intenção É que seja feita Essa correção Porque a gente precisa Fazer com que Essa correção Seja aplicada Porque esses administrativos Independente Dos níveis Que eles tenham Nível fundamental Nível médio Que já tenham Superior ou pós Eles estão sendo Estão tendo Uma irredutibilidade salarial Desde o ano passado Porque não deixa de haver Uma irredutibilidade salarial E nós estamos Sempre dispostos A sentar na mesa Novamente Com o executivo municipal E tentar consensuar Mas a gente Entende nesse momento Que é Essa Todo esse movimento Que você vai filmar Daqui a pouquinho Que foi deflagrado Né Essa semana É fruto De uma exaustão Porque o Sinted Sempre se propôs A sentar na mesa E a negociar Mas pra você Ter uma noção Na primeira proposta Da prefeitura Eles ofereceram 0% de reajuste 0% no vale alimentação E sem carreira Inaceitável né Outra pergunta Ana Ô Fred Ela falou aí De 800 a mil servidores Esse é o total Professora de servidores Administrativos Da rede municipal Eu não tenho Número exato Mas eu acredito Que deva ser Mais ou menos isso Porque Nós temos mais ou menos Um total de professores E temos um total De servidores administrativos Eu acredito Que esteja aí Uns 800 Porque nós tivemos Posses né De administrativos Aí ao longo Dos últimos anos Só uma outra questão Alfredo Os administrativos Que pertencem Ao outro sindicato Que trabalham Fora da educação Eles também estão Nessa situação Ou não Só os administrativos Da educação Quem responde Pelos administrativos Das outras secretarias É o SSPM E o SSPM Também está Numa luta Pela aprovação Do novo Aliás Do primeiro plano De cargos E carreira Da vida deles Que eu acho Que é justo E que deve ser aprovado E que deve ser valorizado Também Todos os outros Administrativos Que trabalham Nas demais secretarias Qual que vai ser O trajeto De vocês O que vocês Pretendem fazer Agora pela manhã Essa mobilização Vai ficar na frente Do sindicato Vocês vão percorrer As ruas da cidade Como que será Então Ana Cristina Nós estamos aqui Na frente do Sinted O nosso salão Está lotado De gente Lotado Porque como eu te disse Nós chegamos A exaustão Nessas negociações E nós vamos fazer Uma assembleia Agora primeiro Para passar alguns Encaminhamentos Mas provavelmente Nós vamos sair Nas ruas sim Para demonstrar De fato Que a categoria Está insatisfeita Com o que foi Ofertado Não só nesse ano Mas ao longo Dos últimos anos Possibilidade de greve Professora Por parte dos servidores Administrativos Toda vez Que há uma indicação De paralisação Ana Cristina Com mobilizações É óbvio Que há uma possibilidade De greve sim A greve não foi Deflagrada ainda Nós estamos Num cronograma De mobilizações Fizemos ontem Uma reunião Com a comissão Da educação Ontem à tarde Aqui no Sinted No sentido No sentido De que eles Também nos ajudem A finalizar Essa negociação E para que de fato A nossa educação Volte a funcionar Normalmente Com os nossos Administrativos Minimamente valorizados Perfeito Obrigada Alfredo Obrigada Professora Maria Diogo Pela participação Ao vivo Aqui no RCN Notícias Trazendo todos Os detalhes Desta movimentação Desse dia De paralisação Aqui em Três Lagos Por parte dos servidores Administrativos E claro Que a gente segue Acompanhando Todo o trabalho Da categoria Do Sindicato Dos Trabalhadores Em Educação Lembrando Que nós Continuamos Aguardando Um posicionamento Da Prefeitura Já acabei de falar Inclusive agora Com a comunicação Da Prefeitura E a jornalista Que me atendeu Disse que já está Preparando uma nota Para ser divulgada A respeito Desta reivindicação Da categoria Então o espaço Aqui também Está aberto Para a administração Municipal Se posicionar Diante da reivindicação Aí dos servidores Do administrativo Da educação Que hoje Paralisam as atividades Cruzam os braços Cobrando melhorias Salariais Assim que essa nota Da Prefeitura chegar Claro que a gente Divulga aqui No RCN Notícias Nos demais jornais E no portal De notícias RCN 67 O Ricardo Luiz Diz o seguinte Bom dia Ana Bom dia os ouvintes Todas as reivindicações Se fazem necessárias Mas não é justo Os alunos Ficarem sem aula Precisamos rever As formas de reivindicações Obrigado Ricardo Luiz Pela tua participação Aqui a gente respeita A opinião de todos A opinião dos nossos ouvintes O posicionamento Dos servidores Que reivindicam Por melhorias salariais E a posição também Da administração municipal Vamos agora Para a capital Para Campo Grande 7 horas e 31 minutos O Matheus Adriano Chega com informações Para a gente agora Direto da CBN Campo Grande Matheus antes de você Trazer a informação Aí do dia Eu já gostaria de saber Como que está o tempo Aí na capital Como que o verão Se despediu ontem Aí em Campo Grande Porque aqui em Três Lagoas Em alguns pontos Da cidade Conforme nós falamos No início do jornal Tivemos chuvas Alagamentos Temporal Árvores que caíram Em outros bairros Tudo normal Tudo tranquilo Não choveu nada E aí em Campo Grande Matheus Como que foi a situação O último dia do verão E como que começou O outono aí em Campo Grande Bom dia para você Bom dia Ana Bom dia a toda A nossa audiência Olha por aqui O último dia de verão Foi bem diferente Aqui foi um dia De muito calor E muito sol Um sol forte Inclusive no centro Da cidade A sensação térmica Chegou a 43 graus Então foi um dia Muito quente Mas sem chuva Agora no primeiro dia De outono O dia já amanheceu Um pouco mais fresco Do que vinha sendo Nos últimos dias Mas o calor Segue durante o dia A temperatura máxima Para hoje é de 34 graus Mas aí diferente Dos outros dias Tem a previsão De pancadas de chuva Durante a tarde Pois é Matheus Mas agora sim Vamos falando De outro assunto Do assunto do dia Que você traz Para a gente hoje É isso aí Ana A capital vai sediar Nesta quinta e sexta-feira O segundo congresso Sul-Mato Grosso Em Cidades Digitais E Inteligentes Que visa destacar A nova tecnologia BIM Para prefeituras O que é o BIM? O BIM é um modelo De informação da construção Um conjunto de informações De todo o ciclo De uma obra Essa palestra Será na sede Do Conselho Regional De Engenharia E Agronomia De Mato Grosso do Sul O CRE O engenheiro civil Fernando Esquetinho Que é um dos palestrantes Confirmados Destacou que a adoção Dessa ferramenta Pode potencializar A tomada de decisão E também melhorar A fiscalização Das obras públicas Segundo ele O BIM é uma tecnologia Que aumenta a capacidade De simular novos cenários E também permite A realização De vários testes Em cima de um projeto Ele também explicou Que o uso do BIM Na espera pública Requer a estruturação De um setor A contratação De software Treinamento Equipamento E a nomeação De profissionais Então tudo isso Será discutido No encontro Além disso Um outro tema Importante Que será debatido É o uso De inteligências Artificiais Na gestão pública O prefeito De Ribas do Rio Pardo João Alfredo Estará presente Nesse encontro Para falar sobre O projeto Riba Digital Que já está sendo Executado No município Esse será O segundo congresso Sul-Mato-Grossense De cidades digitais Inteligentes Que vai contar Com a participação De prefeitos Gestores E servidores Então tem temas Importantes Que serão Debatidos Nos próximos Dois dias Aqui na capital A partir de amanhã Até sexta-feira Acontece esse encontro Muito importante Mesmo Esse assunto É um encontro Muito relevante Obrigada Viu Matheus Pela tua participação Matheus Adriano Direto da CBN Campo Grande Trazendo informações Para a gente 7 horas e 34 minutos Agora 7h34 E olha só Gente Falando ainda Em investimentos Um investimento De 15 milhões De reais No aeródromo De inocência Está prestes A trazer Importantes mudanças Para a cidade O governo De Mato Grosso do Sul Está concentrando Esforços Em aprimorar A infraestrutura Dos aeroportos E inocência Está entre os municípios Que vão se beneficiar Deste aporte financeiro Com a previsão De investir Aproximadamente 15 milhões De reais Na implantação Do aeródromo A cidade Pode aguardar Avanços Que vão impulsionar O seu crescimento E desenvolvimento A licitação Para a implantação Das pistas De pouso E decolagem Que conecta A pista principal Ao pátio Do pátio Da aeronaves E do alambrado Operacional Foi oficialmente Divulgada No diário oficial Desta segunda-feira O secretário De infraestrutura E logística O Hélio Pelufo Ele destaca Que o governo Está trabalhando Arduamente Para concretizar O maior plano De investimento Aeroviário Da história Do estado Ele diz Que o governo Está construindo Novos aeroportos Estruturando Alguns Já existentes E reformando Outros E implantando Dispositivos Onde não existe A cada dia Mato Grosso do Sul Está mais evidente Na rota Do desenvolvimento Aéreo E isso Atrai Novos investimentos Agrega Inclusive Muito Para o setor Turístico E traz Pessoas Para o estado Pontuou O secretário De infraestrutura Do estado Com investimento Total Estimado Em cerca De 250 Milhões De reais Já em andamento Para este Ambicioso Projeto O objetivo É fortalecer A infraestrutura Aeroportuária Em diversas Localidades Atraindo investimentos Impulsionando O turismo E contribuindo Para o crescimento Econômico Ele destaca Que essa iniciativa Não apenas Irá melhorar A infraestrutura Do aeródromo Mas também Tem potencial De impulsionar O turismo Facilitar O transporte De cargas De passageiros Além de fomentar A economia local Com o olhar Voltado Para o futuro E essas melhorias Prometem Melhorar Positivamente Aeroportos Como de Inocência De outras cidades Aqui de Mato Grosso Do Sul O governo do estado Então Vai investir 15 milhões De reais No aeroporto De Inocência Inocência Que recebe A fábrica De celulose Da Arauco Investimento Também Grandioso Investimento Bilionário E que vai mudar Com certeza A característica De Inocência Um município Tão pequeno Com pouquíssimos Habitantes Mas diante Desta fábrica Uma das maiores Fábricas De celulose Que será instalada Inocência Se faz necessário Todo esse investimento Em infraestrutura 7h37 Agora Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Forme Line Móveis planejados Submedida pra você E estoque materiais De construção Na Capitão Linto Mancini 3565 RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais De construção E tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Casa dos sonhos Grupo ICN Construir é mais que vender os produtos Da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra todos os materiais Que precisa para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente São mais de 30 anos fabricando móveis E o que há de mais belo e atual no mercado de planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega Design e matéria-prima certificada no mercado Que resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados Sob medida Especialmente para você Agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes Estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências Todas as pautas do Parlamento Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV E a FM 105.5 em seu rádio Siga a Alemes também em suas redes sociais E receba atualizações sobre o trabalho dos deputados Diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389-6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas para você Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Agora sete horas e quarenta e um minutos Você acompanha o RCN Notícias Já imaginou ter a casa dos seus sonhos Na Estoque Materiais de Construção O seu sonho pode se tornar realidade Com a Estoque Tem um estoque completo De materiais de construção, acabamento E a Estoque Materiais de Construção tem tudo o que você precisa Para transformar a sua casa em um verdadeiro lar Não perca a chance também de ganhar a casa dos sonhos Em outubro, o grupo RCN e a Estoque Materiais de Construção Serão sorteando aí uma casa incrível para você e para a sua família Compre na Estoque Materiais de Construção Preencha o cupom virtual e concorra aí a casa dos sonhos Visite a loja e saiba como participar A casa dos sonhos pode ser sua Estoque Materiais de Construção é onde seus projetos se tornam realidade Estoque Materiais de Construção fica ali na Capitão Olímpio Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco, pertinho do Cristo Ana Sete horas e quarenta e dois minutos, sete e quarenta e dois A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, gente Por meio da Diretoria Municipal de Cultura Está com inscrições abertas para o curso de fotografia com smartphone O curso é aberto aí ao público e tem vagas ilimitadas O repórter Sidney Cardoso tem mais informações sobre o assunto Pois é, é uma grande oportunidade para quem quer aprimorar as habilidades fotográficas E até mesmo ter uma qualificação profissional E para falar mais sobre esse curso, estou aqui com o Elias Dias Que vai ser o facilitador desse curso Muito obrigado pela entrevista Qual o principal objetivo desse curso? O principal objetivo é que a gente divulgue a questão de fotografia Que aqui na cidade era um pouco mais assim, diminuto Não tinha muitas pessoas, muitos fotógrafos e tal E com o celular que virou uma ferramenta A gente consegue agora fazer fotos de qualquer coisa que a gente consiga imaginar Então a gente criou esse curso que já vai para o nono, décimo curso já de fotografia Para que? Para que as pessoas de 14 a qualquer idade venham e tenham mais um pouco de conhecimento sobre fotografia Já usando a ferramenta do celular, do smartphone Que facilitou muito hoje isso a vida de quem gosta de fazer uma boa foto Que tipo de conteúdo vai ser abordado nesse curso? A gente começa com a história da fotografia para ter noção do que é A gente coloca os aprimoramentos que você tem que ter no celular Porque são várias marcas, vários modelos de celulares E eles tem que primeiro entender como funciona o aparelho deles Para depois a gente começar com enquadramento, iluminação, flash, composição da imagem E aí vai Quais os requisitos para quem quer participar do curso? É, ter um bom aparelho no caso, um smartphone Ter 14 anos no mínimo Aí a idade pode ir até 100 anos, quem que tiver Ter disponibilidade para fazer das terças e quintas, das 18h às 19h30 E uma boa vontade para poder aprender a fazer boas fotos Qualquer tipo de aparelho smartphone? Sim, a gente não discrimina nenhum aparelho Qualquer aparelho que tenha uma câmera, que ele consiga fazer uma foto Ele pode vir aqui e fazer a matrícula com a gente essa semana Até sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h Qual será o período de duração do curso e onde ele vai ser realizado? O curso baseia-se em 4 semanas, são duas aulas semanais De uma hora e meia E será aqui na Diretoria de Cultura, aqui onde é a antiga estação ferroviária Então só para reforçar, para quem quer participar do curso, como é que faz? Você vem até aqui, no período comercial, das 7h às 11h, das 13h às 17h Vai falar comigo, Elias Dias, coordenador de audiovisual E a gente vai preencher uma ficha onde ele vai colocar os seus dados E ter a disponibilidade de vir na semana que vem, a gente pretende começar já Ok, muito obrigado Elias Então essas são as informações sobre o curso Lembrando que as inscrições vão até essa sexta-feira Volto com vocês aos estúdios Obrigada Sidney 7h45 agora, 7h45 Na sessão de ontem da Câmara Municipal de Três Lagoas Os vereadores aprovaram um projeto de lei Que autoriza a Prefeitura a repassar a escritura de uma área Para a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros Os servidores que fazem parte da associação Compareceram ao Plenário da Câmara Para acompanhar a aprovação do projeto de lei de autoria do Executivo O vereador Adriano César Rodrigues, que também é policial militar Falou da importância de regularizar a doação desta área que fica no bairro Vila Piloto É uma área que foi concedida para a Associação de Cabos e Soldados No ano de 1997, pelo atual prefeito Issam Fáez da época E eles vêm nessa luta com a área Eles contemplaram todo o empreendimento naquela área Mas não tinha ela de fato direito Depois de tantos anos, Ana Hoje chegou um projeto de lei do prefeito Anjo Guerreiro Quero agradecer ao prefeito Anjo Guerreiro, à secretária Silvânia Por ter essa sensibilidade E mandou esse projeto agora regularizando a área E passando para a Associação de Cabos e Soldados de fato direito É uma área sonhada, que tantos anos lá que ele ocupa aquela área Mas não tinha a área de fato direito E agora foi feita a correção E eles vão receber essa área escriturada por parte do nosso município A área já funciona há anos como espaço de lazer para a associação É uma área da própria associação Que é um clube que eles têm lá Um clube de lazer, que tem muita infraestrutura Tem piscina de biribol, é piscina semiolímpica Tem salão de festa, campo de futebol E como eu disse, foi cedido em 1997 pelo doutor Issan E desde aquela época até hoje ele não tinha a escritura de fato direito E agora eles estão regularizando O prefeito mandou isso para a réa de lei E por unanimidade todos os vereadores entenderam a importância É uma classe da polícia militar É uma classe dos bombeiros militar E necessita dessa área de lazer E com a sensibilidade de todos os vereadores do prefeito Anjo Guerreiro Hoje se tornou de fato direito a área de direito para a associação de Cabo Soldado 7h47 agora, 7h47min E durante esta semana, gente Aqui em Três Lagoas vai acontecer uma série de atividades Programadas em celebração às religiões de matrizes africanas O objetivo é levar a cultura afro-brasileira para os três lagoenses A reportagem é do Emerson Willian Maria Isabel é uma das alunas da banda Cristo Redentor de Três Lagoas Ela conta que tem aprendido sobre religiões de matrizes africanas E ficou feliz de ter um contato mais próximo Através de uma exposição artística na diretoria de cultura Eu aprendi muito sobre a religião africana Aprendi várias coisas que eu não tinha aprendido Aprendi que essa religião não é ruim É uma religião boa Já estudei isso na escola um pouquinho Mas essa foi a primeira vez que eu vi assim Achei muito bonitas as roupas Achei muito lindas as pinturas Recomendo muito vir aqui Muito lindo Essa é a primeira vez que o município está promovendo uma semana dedicada Às religiões de matrizes africanas aqui em Três Lagoas No dia 21, nesta quinta-feira Que marca a abertura oficial deste evento Também é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial Uma data promovida pela Organização das Nações Unidas em todo o mundo Em Três Lagoas, a semana se tornou uma lei no município Sancionada no mês de fevereiro deste ano Segundo o presidente do Conselho Municipal da Negritude, José Bento Um dos organizadores das atividades O objetivo desta lei é resgatar a cultura afro-brasileira em Três Lagoas Porque Três Lagoas, com o seu surgimento Vieram muitos negros de Minas Gerais, do Rio de Janeiro Para trabalhar na rede ferroviária E essa cultura foi caindo nos esquecimentos E uma delas é a religião das matrizes africanas Que é um pouco invisível na nossa cidade Fizemos uma provocação junto com o Conselho Municipal LGBT+, aqui na cidade Para que realizássemos uma audiência pública na Câmara Municipal E após um longo debate na audiência pública Uma das ações propostas é que criássemos uma lei Que introduzisse o dia das religiões da matriz africana em Três Lagoas As religiões de matrizes africanas ainda são alvos de intolerância e preconceito Dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania Apontam que o número de denúncias cresceu 60% em 2023 E as violências aumentaram em 80% no ano passado Uma tendência observada desde o período da pandemia Para o presidente do Conselho de Pessoas LGBTQIA+, Edmilson da Cruz Que também atua na organização do evento O propósito é levar conhecimento à população sobre a cultura afro-brasileira A equidade na questão religiosa A não demonização A questão das violências que os terreiros sofrem Às vezes colocam fogo Às vezes apedrejam Então essas situações é que a gente não quer que venha para o nosso município Então o que a gente está fazendo? Para que as pessoas conheçam e tenham essa proximidade Na realidade para ver o que é Por exemplo, numa cidade igual a Três Lagoas Que tem mais de 100 mil habitantes Nós temos muito mais de 100 terreiros Nós temos benzedores Que a gente utiliza-se desse conhecimento popular Confira a programação A exposição da semana comemorativa Que conta com vestimentas, instrumentos e artefatos das religiões afro Ficará aberta até o dia 27 de março De 7 da manhã às 6 da tarde De forma gratuita Na Diretoria de Cultura Em frente à Praça Ramstebet No dia 21 de março Haverá abertura oficial da semana Também na Diretoria de Cultura Às 6 e meia da tarde No dia 22, às 7 da noite Esportistas estarão na Feira Central Com uma roda de capoeira E depois, uma roda de candomblé No dia 23, às 7 da noite Na Praça Ramstebet Também vai haver uma roda de capoeira Seguida de uma roda de umbanda E no dia 27, também às 7 da noite O evento promove uma live de fechamento da semana De matrizes africanas 7h52, agora 7h52, vamos a mais um intervalinho A gente já volta com mais notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formeline Móveis Planejados Sob medida pra você E estoque materiais de construção Na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Casa dos Sonhos Grupo ICN Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado Que resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados Sob medida Especialmente para você Agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água Por ano E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada Gasta 566 litros de água Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena Economize, reutilize, hidrate-se 22 de março, dia mundial da água Ofrecimento SaneSul Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul Uma iniciativa Juntos a gente faz a diferença Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências Todas as pautas do Parlamento Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio Siga a Alemes também em suas redes sociais E receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389-6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas para você Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul 7h56, Antônio Luiz 7h56, olha só A gente fala agora de um tradicional torneio de futebol Que arrecada chocolate para as crianças carentes Lá no bairro Osmar Dutra O Israel Espíndola tem mais informações a respeito dessa competição Pois é, Ana Cristina E esse torneio já é tradição lá no Osmar Dutra E todo chocolate arrecadado, é claro, vai ser doado para as crianças Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o organizador, o Juninho T.L Juninho, está aberta então as inscrições para mais um torneio de Páscoa? É isso aí, está aberta aí as inscrições do quarto torneio da Páscoa Cada equipe aí deverá doar no mínimo 10 caixas de bombom O torneio será realizado segunda-feira, dia 25, às 19h, lá no Camisa 10 Temos o apoio aí do proprietário do Camisa 10 e também da Seja Uvel Agora, quem quer fazer essa inscrição? Onde faz? Como faz? Ou é pelas minhas redes sociais ou pelo meu WhatsApp Que é o 67993118168 Será só 16 equipes e ainda restam vagas A vaga vai até quinta-feira Agora já é um campeonato que é tradição Ano passado aí nós tivemos um recorde de equipes aí disputando aí Esse torneio e arrecadação de chocolate O que você falasse para nós aí do ano passado e expectativa para este ano? É, na terceira edição aí tivemos a participação de 16 equipes Conseguimos arrecadar 200 caixas de bombom Onde foi doado ali no bairro Osmar Dutra, o bairro vizinho E acredito que esse ano vamos conseguir uma meta aí de 20 equipes Tá certo, então obrigado pelas informações Então tá aí, se você tem uma equipe e quer participar e poder ajudar As crianças do bairro Osmar Dutra Participe deste torneio 7h58 e por falar em torneio Nós vamos ter agora o 13º torneio de pesca esportiva Viu gente? Que já está com inscrições abertas O 10º torneio de pesca esportiva do Tucunaré de Três Lagoas Promovido pela Associação de Pesca Esportivas da PTL Que tem parceria com a Prefeitura Está com inscrições abertas, viu gente? Tem parceria também da Câmara Municipal e da Fundação de Turismo As inscrições começam agora dia 1º de maio É? Dia 1º está com... Não, na verdade até o dia 1º de maio As inscrições já estão abertas, tá? Então as inscrições para o torneio de pesca já estão abertas E vai até o dia 1º de maio Para tanto, basta montar aí a equipe E fazer o cadastro através do site da PTL Lembrando que as vagas são limitadas E o valor da inscrição é de 600 reais Tanto para a dupla quanto para o trio É obrigatória apresentação de documentação da embarcação E a raiz amador do capitão da equipe Para realizar a inscrição Mais informações podem ser obtidas no telefone 999656706, tá? O tradicional evento está em sua 13ª edição E movimenta toda a economia local Nesse ano o evento vai acontecer de 2 a 4 de maio No Balneário Público Municipal Vai haver shows musicais Praça de alimentação Exposição de pesca e náutica Manutenção de motores Entre outras atrações Aí, gente, você que gosta de pesca esportiva As inscrições já estão abertas A gente vai falar mais ainda sobre esse torneio de pesca Aí nos próximos dias Inclusive, gente, falando em evento Neste final de semana também vai acontecer No Rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas Um evento náutico, né? Amanhã a gente vai trazer mais detalhes aí A respeito deste evento que acontece Desta romaria que vai acontecer No Rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas, tá bom? 8 horas em ponto Já estamos chegando ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada pela tua companhia A gente volta amanhã às 6h30 Em mais uma edição do RCN Notícias Um excelente dia pra você Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formeline Móveis Planejados Submedida pra você E estoque materiais de construção Na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias